Era uma vez... Peraí, não é assim que eu começo o vídeo, não. Diga, meu nome é Eduardo Guerra. Eu tô aqui no canal 3DUS pra fazer mais 5 minutinhos de guerra. E hoje, como vocês viram, eu vou contar histórias. Não, melhor, eu vou falar de jogos em que você conta histórias. Curte essa pegada? Curte esse tipo de jogo? Então continua acompanhando o vídeo logo depois aí da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, já vou começar aqui dizendo que eu tô excluindo alguns tipos de jogos aí do que eu vou falar aqui. O primeiro seria aqueles jogos estilo RPG, onde tem uma pessoa que narra, ou o jogo em si, você joga uma história, tá? Então eu quero jogos onde os jogadores contem a história. Inventem uma história como parte ali do jogo. E segundo, eu também tô excluindo aqui aqueles jogos que não são propriamente jogos, como, por exemplo, aquele Stories, onde você vai tendo ali umas cartinhas, onde você efetivamente, cada jogador vai pegando e vai contando ali uma história, né? E também a mesma coisa o Story Dice, né? O Story Cubes, que é onde você joga ali os dados e conta ali a história, tá? Então esses aí, porque não são efetivamente jogos. Inclusive eu tenho um vídeo aí, vou até ver se eu deixo o link aí, em que eu falei algumas formas aí diferentes de você jogar o Story Cubes. Mas vamos lá, vamos para os jogos mesmo, né? Jogos ali onde tem regras, onde um ganha, outro perde, se ganha, você perde, etc. Tá? Bom, o primeiro jogo é o Onsuponatime. Acho que esse jogo aí foi um grande pioneiro ali, né? Onde você tem que ir contando a história e jogando as cartas que você tem na mão, né? Ali normalmente são, tem uma temática, pelo menos o jogo clássico ali que foi o que eu joguei, uma temática ali mais meio conto de fada. E aí quando um jogador, ele não dá uma travada, ele passa para o próximo, que tem que jogar uma carta e continuar a história, né? E uma coisa interessante nesse jogo, aí quem terminar as cartas primeiro, né? Ganha ali o jogo, né? Não lembro, faz muito certo tempo que eu joguei. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo é, por exemplo, você tem lá uma carta de princesa, nesse jogo, era uma vez uma princesa que estava num castelo, e aí, por exemplo, um outro jogador tem uma carta de castelo, então ele joga aquela carta e ele que continua a história. Então isso daí é bem bacana, gera uma dinâmica bem legal ali na mesa, que você fica atento ali no que o outro está falando para ver se consegue encaixar alguma das suas cartas ali em alguma das coisas que a pessoa falou. Como é conto de fada, acaba tendo aqueles mesmos elementos. Um outro jogo muito legal de se contar histórias é o Gloom. O Gloom é um jogo que cada jogador tem uma família ali, e o objetivo é que aquela família morra da forma mais desgraçada possível. Então, o que acontece? Você vai jogando cartas, você tem cartas boas, que normalmente você joga na família dos outros, coisas boas que acontecem, e infortunios, né? E aí cada família ali é... Tem uma ali em estilo família Adams, tem uma outra ali que é aquela família desajustada ali da floresta, e aí tem a galera do circo meio sinistro, então vão tendo ali várias famílias ali, né? E aí você vai jogando essas cartas, as cartas são transparentes, então elas vão sobrepondo ali, e vão marcando ponto negativo. Então, quando você mata ali um familiar, você marca ali os pontos que ele tem, né? E aí o interessante é que cada carta que você joga, você conta uma história, né? E aí você vai contar tanta história com a família dos outros ali, porque você vai jogar cartas boas para tentar evitar que eles façam pontos, né? E vai jogar cartas com os infortunios mais desinfortunados nos seus próprios personagens. Então, o muito interessante é, de fato, um jogo, né? Porque você tem ali a questão dos pontos, mas o que dá a graça do jogo é realmente você tentar criar aquelas histórias malucas ali de que como, sei lá, a pessoa foi atropelada por uma ovelha, sei lá, umas coisas assim, certo? Um outro jogo que tem esse elemento de storytelling muito interessante é o Spyfall, tá? O Spyfall, como é que funciona, né? É um jogo ali de... Você tem uma mesa com vários jogadores, um deles é o espião, né? Isso aí os outros não sabem. E os outros recebem uma carta de um local. Só um recebe a carta do espião. Então, assim, a ideia é que os jogadores façam entre si perguntas, né? Que vão ser de sim ou não, certo? Sobre aquele lugar. E, às vezes, assim, a pessoa... Tanto para um outro jogador. Então, a pessoa não saber dar a resposta. Não conseguir fazer uma pergunta que faça sentido vai causar essa desconfiança, né? Então, as pessoas têm que tentar, né? Desviar ali, né? Tentar descobrir, a partir dessas perguntas e respostas, quem é o espião. Muito interessante porque, assim, a criatividade na hora de fazer as perguntas não tem limite, né? Por exemplo, ah, tem tal coisa no chão, eu conseguiria achar tal coisa no bolso de alguém, nesse lugar. Então, assim, é umas coisas, assim... Sei lá, nesse lugar estariam consumindo drogas, não sei. Alguma coisa, assim, que, às vezes, é muito inusitada e, por isso, acaba sendo um pouquinho ali um storytelling, né? Vem, realmente, da mente da pessoa aquela coisa que ela vai inventar ali. Bom, e aí, por fim, vem o Black Stories. Esse, ele também já tem uma história, mas os jogadores têm que ir fazendo as perguntas ali para tentar descobrir o que aconteceu. Então, de certa forma, à medida que você vai fazendo as perguntas, você vai criando aquela história que já está meio pré-definida, mas você tem que achar o rumo dela. Acho bem interessante também. Desse compilado aqui, eu excluí aqueles jogos que são considerados storytelling, mas, normalmente, você diz uma palavra só, como, por exemplo, o Dixit. Você pode cantar uma música e tal, mas não é, de fato, uma história. Esses aqui, eu acho que já vão, por mais que, por exemplo, no Spyfall sejam perguntas, de certa forma, você acaba descrevendo, vamos supor, o cenário ali da história. Certo? Então, galera, esses aí são os jogos de storytelling que eu acho interessante, que eu já joguei todos eles, já me diverti à beça jogando. e queria saber a opinião de vocês. Vocês conhecem algum que eu não falei? Acho que eu excluí alguma coisa que eu não deveria ter excluído aí? De repente, posso até fazer um outro vídeo aí com novos jogos de storytelling com a sugestão de vocês. Então, qualquer coisa, deixe aí nos comentários outros jogos de storytelling que vocês já jogaram, que vocês acham interessante. Então, é isso. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri